Esse é o som da 027, pô! Usarei o mão branco, ela iria pra favela Deixei o meu cantão, só pra casar com ela Não se preocupa moção, tô soirante da favela Enquanto tu tá acertando, troco tiro com os homens Enquanto tu tá acertando, troco tiro com os homens Ré Pyrunel, é perunel, é perunel, é perunel Cê tá com força moção que eu vou dar tiro na faz alone Ré Pyrunel, é perunel, é perunel, é perunel Cê tá com força moção que eu vou dar tiro na faz Gilbert É pirunel, é pirunel, é pirunel, é pirunel Cê tá com força, moça, o povo dá tiro na favela Cê tá com força, moça, o povo dá tiro na favela Oi, cê é papo de putaria, pode convocar as novas Pode chamar tãs amigas, pra vir se envolver com a tropa Vai amor, vai amor, por cima da minha piroca Vai amor, vai amor, por cima da minha piroca É hoje que tu sente o que quer que tu cria de vitória Vai amor, vai amor, por cima da minha piroca Vai amor, vai amor, por cima da minha piroca É hoje que tu sente o que quer que tu cria de vitória Calma aí, calma aí, calma aí, essa aqui é foda, essa aqui é braba Os alemão brotou, ela veio pra favela Deixei o meu plantão, só pra transar com ela Não se preocupa, mozão, que eu sou gerente da favela Enquanto tu tá sentando, eu troco o tiro com o comédio É piloto, 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 é Se é papo de putaria, pode convocar as novas Pode chamar com as amigas, pra vir se envolver com a tropa Vai amor, vai amor, por cima da minha piroca Vai amor, vai amor, por cima da minha piroca É hoje que tu sente o pique aqui dos cria de vitória Vai amor, vai amor, por cima da minha piroca Vai amor, vai amor, por cima da minha piroca É hoje que tu sente o pique aqui dos cria de vitória Tchau, tchau. Tchau.